Uma dúvida recorrente que eu recebo de alguns profissionais e que pode ser dúvida de muitos é com relação à necessidade de extravasamento da medicação intracanal, sendo essa uma medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio especificamente. A expectativa que o profissional tem no momento em que ele pensa em extravasar essa medicação intracanal é com relação a uma possível ampliação do campo de ação, do campo de atuação daquela medicação com relação especialmente à atividade antimicrobiana dela e falando aí da medicação à base de hidróxido de cálcio com relação à alcalinização do meio. Com relação à atividade antimicrobiana, ela exerce praticamente nenhuma ação antimicrobiana na superfície, no biofilme extra-radicular aderida a essa raiz e também com relação à atividade de alcalinizar esse meio, de elevar o pH dessa região perapical também como a região perapical, nesse momento, especialmente nesses casos que existe um tecido de granulação ali é uma região altamente vascularizada, essa medicação intracanal extravasada rapidamente ela é varrida, ela é drenada dessa região, então isso sem contar também do efeito tampão que existe ali e a chance dessa alcalinização ocorrer, ela realmente não existe então não haveria nenhuma justificativa para o extravasamento dessa medicação intracanal além disso, num primeiro momento, pode parecer uma boa ideia a medicação intracanal, ela é muito boa, atua bem dentro do canal mas no momento em que ela é extravasada, ela com certeza vai ter muito mais uma ação deletéria causando ali uma reação por si só inflamatória e eventualmente até piorando esse caso existem casos de extravasamento de medicação intracanal em um volume um pouco maior que podem levar inclusive a ocorrência de flare-up então a medicação intracanal, ela deve ser mantida, deve ser colocada, focada para parar ali no seu limite da região de forame lógico, preenchendo totalmente esse canal na medida do possível mas que ela não ultrapasse é lógico, ocorreu um eventual extravasamento ali pouca coisa possivelmente não vai causar maiores transtornos para o paciente mas que isso seja realmente uma exceção e seja em pouca quantidade e não como objetivo esse extravasamento da medicação intracanal Música 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 Música